A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes do meu rádio São quatro ciclos num escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu via o mundo azul Desculpe estranho, eu voltei mais puro pro céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro pro céu Sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu via o mundo azul Estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu via o mundo azul Muita gente lembrou da infância agora Ah, lembrou Muita gente lembrou da infância agora 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 Muita gente lembrou da infância agora